Música Fala galera do canal, gostando de mais um vídeo com vocês. Onde é que nós estamos hoje? Hoje nós estamos na larinha, vixe lá. Nós vamos gravar um vídeo aqui para você, rapaziada. Para o larinha, como podem vir, ele abandonado. Isso, tem uma rotação, tem um vídeo, né? Tem até um vídeo, já lá, né? Que a gente espera aí de noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No one wants to be lonely, but what am I to do? I'm just trying to be honest, I don't want to hurt you too When I'll be there, I'll be there, I know I'll serve you But all I want, all I want, all I want